E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Seguindo a nossa série de vídeos de revanches contra líderes de ginásio, já estamos aqui em Canto, encarando os líderes de Canto. Estou seguindo a ordem natural de Canto, já enfrentamos o Brock e a Mist. Portanto, o próximo líder seria o Surge, da cidade de Vermilion, com seus pokémons elétricos. Tem apenas um detalhe aqui. Antes que a gente possa pegar o telefone do Surge lá na Power Plant, será necessário capturar ou derrotar os Apidus, que aparece por lá depois de vencermos todos os 16 líderes de ginásio. É por isso que eu coloquei aqui no meu time o meu Taurus, que tem a técnica Surf. Eu vou precisar dele para poder passar pelas águas e chegar até a Power Plant para encarar os Apidus. Além disso, eu vou passar aqui na loja Pokémon da cidade de Saffron para comprar algumas Dusk Balls. Quando eu capturei o Articuno logo depois de encarar o ginásio de Cinnabar, que na verdade estava na Sifon Island, eu gastei praticamente todas as minhas Dusk Balls. O restante que sobrou eu gastei tentando capturar uma Chansey quando eu estava pegando mais Lucky Eggs para começar a enfrentar o Blue e as revanches contra os líderes de ginásio. Deixei também como primeiro membro do meu time o meu Anthros, o Truvoada. Eu vou capturar estes Apidus usando o Thunder Wave para paralisá-lo para aumentar as minhas chances. Estou também indo para lá no período noturno para que a Dusk Ball apresente aproximadamente duas vezes mais chances de captura do que uma Ultra Ball. Eu não quero gastar a minha Master Ball agora, provavelmente vou apenas usar a Master Ball para capturar o Mewtwo. Vou também usar o meu Farfetch'd, por mais incrível que pareça. Ele tem uma técnica bem interessante para capturar pokémons lendários, que é a False Swipe. Esta técnica nunca vai derrotar o pokémon adversário. Ele vai deixar o pokémon adversário com pelo menos um de HP. E é isto que eu quero fazer, reduzir bastante o HP dos Apidus para conseguir capturá-lo mais facilmente. Nestas condições, teremos uma chance de aproximadamente 6% de conseguir capturá-lo a cada vez que lançarmos uma Dusk Ball. E aí está os Apidus. Tivemos que vir todo o caminho a partir de Cerulean até a Power Plant. Não tem como voar diretamente para cá. E começa a batalha. Pelo menos as técnicas elétricas dos Apidus não serão muito efetivas contra o meu Unfroze. Os Apidus começam usando aí o Charge. E eu vou usar logo de cara o meu Thunder Wave para paralisar estes Apidus. Só para vocês saberem, se eu colocasse os Apidus em estado de sono, eu teria uma chance um pouquinho maior de capturá-lo do que com o estado de paralisia. Porém, o estado de sono não é permanente. Eu teria que induzir os Apidus a estado de sono a cada vez que ele acordasse. Já a paralisia é permanente. Ou seja, na prática, será mais rápido e fácil capturá-lo colocando em um estado de paralisia. Agora eu estou com o meu Mammalswine no campo de batalha e usando o Ice Shard, que é uma técnica não muito forte do meu Pokémon. Apesar de ela ser super efetiva, ela tem apenas 40 de poder. E como esperado, por ser uma técnica super efetiva, ela tirou uma quantidade razoável do HP dos Apidus, mas não chegou a derrotá-lo. O Mammalswine é um Pokémon muito útil aqui no meu time. Eu já mostrei como evoluir o Swinub, que pode ser capturado antes mesmo do 8º Ginásio de Jotô, para um Mammalswine. Vou deixar o vídeo aí caso vocês queiram saber. Beleza, agora que o HP dos Apidus já está bastante baixo, eu vou colocar no campo de batalha o meu Farfetch'd e torcer para esses Apidus ficar paralisado por alguns turnos para eu conseguir usar o False Swipe em sequência e chegar com ele no HP 1. Como o Farfetch'd está em um nível bem baixo, eu até consideraria usar o Cut, por exemplo, mas eu não quero arriscar desmaiá-lo, então eu vou usar o False Swipe mesmo. Não tirou tanto do HP, então eu vou precisar de mais alguns turnos para chegar com o HP dos Apidus até 1. Pode ser, inclusive, que eu tenha que reviver o meu Farfetch'd. Como o Zapidus está paralisado, eu estou mais rápido que ele. E agora sim, vejam aí os Apidus com um de HP, mas por garantia vou usar outro False Swipe só para ter certeza. Agora sim, primeiro objetivo aqui cumprido. Consegui paralisar os Apidus e chegar com ele no HP 1, então posso começar a lançar as Dusk Balls para tentar capturá-lo. É agora que vamos ter que ter um pouco de paciência. Isto pode acontecer rápido ou demorar a acontecer. Em alguns dos pokémons lendários que eu capturei, eu consegui com poucas Dusk Balls, por exemplo, 8 Dusk Balls. Mas tiveram outros, como o Ho-Oh, que eu gastei aproximadamente 20 Dusk Balls para capturar. Inclusive, no vídeo que eu capturo o Ho-Oh e no vídeo que eu capturo o Lugia, eu explico em detalhes a matemática por trás dessa chance de captura de pokémons lendários com a Dusk Balls e o estado de paralisia. Caso você tenha interesse de entender a fundo como isto funciona, ou mesmo usar esta lógica para calcular a sua chance de captura de qualquer que seja o pokémon, assista a este vídeo que vou colocar aí para você. Como meu Farfetch'd foi derrotado, eu coloquei no campo de batalha o meu Mamaw Swine. Ele também é do tipo Terra, ou seja, imune a ataques elétricos que estes ápidos podem desferir. Esta também é outra dica interessante para enfrentar os ápidos. Traga um pokémon do tipo Terra, que será imune aos ataques mais fortes deste pokémon. Isto permitirá que você consiga lançar várias Dusk Balls em sequência sem muita preocupação em ter que trocar de pokémon. Ou mesmo se seu pokémon será desmaiado rapidamente. Aproveitando aqui que capturar estes ápidos não vai ser tão rápido assim, eu vou explicar um pouquinho sobre este pokémon e suas vantagens. Ele é um pokémon do tipo elétrico e voador. O interessante é que o seu tipo voador torna-o imune a ataques de terra, que é uma das principais fraquezas dos pokémons elétricos. O Zápidos é muito bom defensivamente. Ele tem fraqueza apenas contra o tipo gelo e o tipo pedra pelo seu tipo voador. E ele resiste ao tipo inseto, lutador, voador, grama e metálico. Os seus atributos são bastante equilibrados. Destaque para o seu ataque especial e uma boa velocidade. Ele também aprende boas técnicas. Para um Zápidos defensivo, boas opções seriam Roost, que além de recuperar o HP, remove o tipo voador durante o turno, podendo aliviar suas fraquezas. Thunder Wave, para paralisar e reduzir a velocidade do adversário. Thunder Bolt, para um ataque poderoso do tipo elétrico. E U-Turn, para sair do campo de batalha à medida que tira um pouco do HP do adversário com um ataque do tipo inseto. Neste caso, boas naturezas seriam Bold, para ampliar a defesa física em detrimento do ataque físico. Ou Calm, para ampliar a defesa especial em detrimento do ataque físico. Outras boas opções de técnicas são Heat Wave, Substitute, Steel Wing, Air Cutter ou mesmo combo Thunder e Rain Dance. Estou lançando aqui a minha oitava Dusk Ball. Até então não tive muita sorte. Mas veja aí a Pokébola girando, girando e girando. E enfim, capturamos os Zápidos. Até que foi mais rápido do que eu imaginava. Imaginava que eu teria que lançar aí umas 12 a 15 Dusk Balls. Que bom que essas dicas funcionaram rapidamente desta vez para mim. E tá aí um excelente Pokémon lendário, um dos meus favoritos. Ele é inclusive um bom Pokémon para usar na torre da batalha, como seu Pokémon defensivo. Que você primeiro vai conhecer o seu adversário, torná-lo mais lento e paralisado, e depois você pode tirar os Zápidos com U-Turn do campo de batalha e colocar um Pokémon que terá técnicas mais efetivas, se for o caso. Agora que capturamos os Zápidos, eu estou usando o meu Fafete para retornar à cidade de Cerulean. Lá eu vou mostrar para vocês qual foi o Zápidos que eu capturei. Quem sabe eu não dei sorte e capturei um Zápidos na natureza que eu precisava. Então vou acessar aqui o meu computador. E vamos ver aqui provavelmente na minha caixa número 2, que a minha caixa 1 já estava cheia, qual é este Zápidos. Ele é um Zápidos da natureza mild. Não é a melhor natureza possível para o Zápidos, mas não é tão ruim assim. Ela vai aumentar o ataque especial em detrimento da defesa física. Neste caso, eu poderia inclusive considerar alguns ataques físicos para o meu Zápidos, como por exemplo o Sky Attack, que é um ataque voador muito poderoso. Ou mesmo o Steel Wing, que daria cobertura de tipo para o tipo gelo e o tipo pedra, que são os únicos tipos que o Zápidos tem fraqueza. Bem, agora que capturamos o Zápidos, o Surge vai aparecer lá na Power Plant para trocar telefone conosco. Vou mostrar como isto vai funcionar no próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima! Tchau!